Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei e dessa vez trouxe uma maquiagem que é pra noiva que vai casar à noite. Então vocês podem observar que uma maquiagem com os olhos mais pesados, aqui a gente tem preto e marrom só. Tem brilho, tem injustiços, tem muito iluminador, um batom rosa pra gente poder ficar com a boca assim um pouquinho mais marcada e deixar o olho reinar, né? Os olhos estão bem marcados e o contorno, ou seja, a gente usou aqui uma maquiagem bem pesada. A maquiagem ela tá pronta pra aquele horário da noite. E é isso. Espero muito que vocês gostem. Agora não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de você se inscrever. Então você clica no botão escrito inscrever-se e já fica inscrito no canal 6 mais de 40, tá bom? A hora que eu fizer o vídeo, você já vai saber que tem vídeo novo no canal e você já pode ir lá assistir. E não esquece, se você gostar do vídeo, clica em gostei pra mim aqui embaixo pra poder divulgar o canal. Se você ficou interessada como é que faz essa maquiagem, não é uma maquiagem demorada, então ficou curiosa? Quer saber como é que eu fiz essa maquiagem? É só você continuar assistindo passo a passo que eu vou começar a passar pra você agora. Bom, gente, vamos começar. Vou utilizar uma pomadinha nos lábios pra deixar os lábios mais hidratados, não deixar o batom craquelado. Deixar tudo muito bonitinho enquanto ele age e a gente faz a maquiagem. Esse é um corretivo pra unificar os olhos, a cor, a área onde eu vou estar aplicando as sombras. Também a gente faz o corretivo nas olheiras, espalha ele todo. Vou começar com o lápis branco abaixo das sobrancelhas pra criar, dar um destaque nelas. Então a gente passa, vem com o lápis de ponteira e espalha. Pode ser feito também com a mão, tá? Agora eu começo a aplicação da sombra. Essa é uma sombra marrom, café com leite. Eu coloco ela somente no côncavo e no canto externo. Faço a aplicação da sombra, trazendo até um pouquinho mais. E venho com o pincel de esfumar limpinho e começo a espalhar essa sombra marrom. Espalho subindo um pouquinho mais nesse côncavo. Agora eu vou aplicar a sombra preta. Essa sombra eu estou só depositando. Ela é opaca como a outra. Então ela está no côncavo e no canto externo do olho. Vou começar a trabalhar o esfumado agora dessas duas cores. Tanto a preta que eu estou colocando, quanto a marrom que estava por baixo. E aí, hora de esfumar. Não esquece de colocar pouco, a mão ser levinha. Porque senão você pode acabar deixando o olho muito escuro. O que você está vendo tem uma diferença de 30% na queda da filmagem que eu estou mostrando. Ao vivo, essa cor é muito mais forte. Então, na hora que você for colocar, cuidado. A mão precisa ser um pouquinho mais leve. Porque você pode fazer em camadas. Melhor você colocar em camadas do que você ir muito forte. Eu estou colocando agora o marrom para aquecer esse frio do preto e a gente criar uma aparência mais aveludada no olhar, nessa sombra. Então eu estou fazendo a aplicação e estou esfumando, estou misturando essas duas cores para criar um efeito bem aveludado. Agora eu vim com uma terceira cor. Essa cor é um marrom mais claro. E aí eu estou espalhando com o pincel mesmo de esfumar. Está vendo? E faço uno essa cor próximo ao lápis branco. Com o pincel chanfrado, que era o pincel que eu estava com ele disponível, eu agora estou fazendo a aplicação do corretivo na pálpebra móvel. Eu quero aí, essa é a área onde vai entrar a sombra que tem um pigmento mais intenso e que eu quero destacar, eu quero que ela fique. E esse material ajuda. Essa é a sombra que a gente vai usar. É um preto com bastante glitter. Então eu pego bastante dela e começo a depositar sobre esse corretivo. Observe que o corretivo é claro. Então quando você coloca, a impressão que dá é que ela é um cinza, claro. Mas ela vai escurecendo à medida que eu vou fazendo as camadas e vou colocando a cor dessa sombra, que é uma sombra bem pigmentada. Agora o que eu faço? Eu misturo o preto com um pouco dessa sombra e faço um degradê mais para o canto externo. Para ficar uma coisa um pouquinho mais brilhosa. Mas eu coloco mais preto para dar uma aquecida nessa sombra. O canto interno a gente ilumina. Eu usei uma sombra perolada. Esse é um pincel de precisão. Então eu pego a sombra preta e começo a fazer a parte inferior dos cílios. O equilíbrio no olhar é super importante para não ficar tudo em cima, nada embaixo. Então eu passo a sombra preta um pouco além do meio dos olhos. Depois eu volto com uma sombra marrom, que é a sombra que é o primeiro marrom que eu usei, né? O marrom café com leite. E aí ele começa a dar aquele tom mais aveludado e tira as marcações. Depois eu volto com o marrom mais claro, que foi a terceira cor. E aí o preto do lápis, ele faz o equilíbrio. Ele arremata o olhar, deixando tudo mais bonitinho, mais equilibrado. Esse aí é um removedor de maquiagem na área dos olhos. Eu estou tirando, fazendo aquela marcação para a gente fazer o delineado. Eu já ensinei isso no vídeo de noiva dia. E aí o delineado vai ser com um delineador em pasta da Caterine Hill. Eu estou cobrindo a raiz dos cílios com o objetivo de criar uma base preta para eu colocar os cílios puxizos. Então eu faço bem rente aos cílios. Não esquecendo que o canto interno eu gosto muito de utilizar ou fazer com o olho aberto. Fica mais fácil. É uma dica aí. Agora aplicando os cílios puxizos. É importantíssimo que você coloque ele o mais próximo da raiz dos cílios que você conseguir. Quanto mais próximo você colocar, mais natural vai ficar a aplicação e vai ficar os seus cílios. Como se você tivesse nascido assim. Fixando a maquiagem com o fixador de maquiagem. Os olhos, a sombra fique no lugar. E o que vai, agora a maquiagem que vai entrar. Esse é um produto que tira oleosidade. Então eu estou aplicando ele na área que eu tenho mais oleosidade. Eu estou ainda em teste com esse produto. Assim que ele tiver, que eu tiver, assim, que eu usar mais, eu vou fazer uma resenha sobre ele. Agora vem o Blu, que é o nosso primer. Passo aonde eu tenho os poros mais abertos. Se você quiser passar no rosto inteiro, também pode. Mas eu gosto de passar somente aonde eu tenho os poros mais abertos. Ele nivela a minha pele, deixa ela mais lisinha. E eu complemento a maquiagem, a base, o pó, de uma maneira geral, fica mais certinho. Então eu uso só aí. Mas pode usar no rosto todo, não tem problema nenhum. Agora eu vou tirar o excesso de sombra que pode ter caído do olho. Embora não tenha muito, mas a gente limpa, né? Para receber o corretivo salmão. Eu tenho olheiras escuras, as minhas olheiras são marrom. Então eu neutralizo com o corretivo salmão. Olha que diferença de um olho para o outro. Passo também no canto do meu nariz, na raiz ali do nariz. Para dar uma disfarçada, dar uma clareada aí nesse canto. E se precisar também passo um pouquinho no nariz. Aonde você achar que tem mancha. No meu caso, as minhas, a maioria são marrons. Então, uso. Pincel língua de gato. Começo a aplicação da sombra. Desculpa, a aplicação da base. Essa é uma base com uma cobertura mais considerável. Então eu faço por etapas. Porque eu quero uma maquiagem mais caprichada. Então eu utilizo a nossa esponjinha maravilhosa. Para colocar tudo... Deixar tudo mais uniforme. E aí eu começo de dentro para fora, né? Estou fazendo a parte do nariz. Já fiz a testa. Então eu espalho a base e com a esponjinha eu venho fazendo o arremate. Deixando a pele com o aspecto mais natural possível. Mais natural que eu conseguir. E aí, cobrindo a área da olheira. Para deixar tudo assim muito mais natural. Vou fazendo a aplicação com a esponjinha. E ela vai absorvendo um pouquinho. E também vai colocando. Área do queixo. Não estou pintando a boca. Normalmente a gente neutraliza a boca. Mas eu não vou neutralizar. Primeiro porque eu quero a minha boca mais hidratada. E segundo que a cor do batom que eu vou usar. A cor dos lábios vai ajudar a intensificar. Então agora eu estou passando mais para a lateral do rosto. Agora eu estou iluminando. Usando um corretivo. Com uns dois a três tons acima da cor da minha pele. Então eu estou iluminando o centro do meu rosto. Então a parte da testa. E mais a parte das olheiras. Então agora eu estou colocando bem na olheira. Para poder dar uma clareada. Para poder dar uma unificada. Alto da boca. E queixo. A gente deixa tudo mais iluminado. O centro do rosto fica mais claro. E agora a gente faz o contorno. E aí eu estou utilizando um corretivo mais escuro. Talvez uns três ou quatro tons. Acima da minha pele. E aí estou fazendo a base em creme. Corretivo em creme. Eu acabei de passar a base também em creme. Estou fazendo o contorno do nariz. Deixar o nariz um pouco mais afinalado. Então tá, né? Com mais esse nariz. Agora eu venho com o pó. O pó ele vai ajudar a selar isso tudo que a gente colocou. Eu estou utilizando uma esponjinha. Porque a área dos olhos eu preciso de selar isso tudo. E com a esponja eu faço a aplicação no rosto todo. Que é para deixar o rosto mais matizado. E eu poder depois trabalhar o pó. O que eu quiser. Blush. Mais contorno. Então eu aplico. Aplico no meu pescoço. Que ele é bem mais claro, né? Do que o meu ombro e o meu rosto. Então eu também tenho que dar uma atenção maior. Aí é um dos truquezinhos que eu vou usar. É uma sombra marrom que eu vou intensificar esse contorno. Para deixar o contorno mais natural possível. Então eu estou utilizando uma sombra marrom. Simples assim. Uma sombra coringa. Que serve é aquele dois em um. A gente não precisa ficar engessado em usar um tipo de produto só. Para aquilo a gente pode ter um produto com bioimutilidades. E essa sombra marrom tem isso. Então eu estou fazendo o contorno do queixo. Para ajudar aquela papada. Quem tem uma papadinha mais embaixo. Um pescoço mais caprichado como o meu. Que é cheio de dobrinha. Estou dando uma uniformizada no contorno do rosto. E vamos corrigir a sobrancelha. Começo com o marrom claro. O marrom não é muito escuro. E aí eu vou fazendo o alinhamento da sombra. Colocando quase nada no início dela. Muito pouco. O que sobra. E o final já é uma sombra mais marrom. Mais escuro. E aí eu vou cobrindo as falhas. A parte interna. Vou fechando. E com a escovinha. A gente faz a... A gente esfuma. Então eu estou esfumando aí. Estou arrumando ela. Estou deixando uma cor inicial bem mais sutil. E o final mais escuro. Não gosto de sobrancelha escura. Não acho que... Aí eu peguei uma máscara em color. Limpei. Tirei o excesso. E estou colocando ela no lugar. Não dá para ficar. Aproveitando a festa do casamento. Com a sobrancelha despenteando. Blush. Que eu optei por um blush bronze. Então ele não é um tom rosado. Nem nada. Ele é um tom mais aquecido. Então eu fiz a opção pelo bronze. E o lápis de boca. Importantíssimo para você. Que quer deixar o batom mais tempo. E sem escorrer. O lápis. Ele tem uma importância muito grande. Não é besteira usar lápis. Então eu faço todo o contorno da boca. Com esse lápis nude. E venho com esse batom rosinha. Fofo. Lindo. É um batom da Avon. Da Color Trend. Uma cor deliciosa. Que deixa tudo com frescor. Que deixa o rosto mais leve. Com esse olho mais escuro. E aí a gente vem iluminando. Mais um truquezinho. Agora. Nesse iluminador. Lindo. E aí esse iluminador o que que é? É uma sombra. Isso mesmo. É a sombra que eu usei na maquiagem de noiva. Que foi o último vídeo. E ela agora está servindo de que? De iluminador. Então mais uma vez. Usando um produto com objetivo. Objetivo diferente. Então fica um iluminado lindo. Perolado. E aí a gente faz a mesma iluminação que eu fiz com o corretivo. Máscara de cílios para unir os meus com os postiços. Eu não coloco muito. É só mesmo para unir. Para não ficar nada muito carregado. Porque senão fica muito cheio. O que eu posso caprichar um pouco é a parte de baixo. Que não tem cílios postiços. Não tem nada. Mas eu posso estar colocando a máscara um pouquinho mais. Aí a gente arruma. Olha. Já deixa ele aparecendo mais. Os cílios já começam a aparecer. Não tinha. Agora tem. Muito cuidado para não borrar. E o meu pescoço. Que eu preciso fazer um tratamento. Eu tenho que passar produto. Porque ele é bem mais branco. Que eu já tinha falado. Então passando um pó. E é isso gente. Maquiagem pronta. Noiva pronta. Para casar. Dizer aquele sim no altar. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o resultado. Da maquiagem noiva. Para quem vai casar à noite. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.